Seu amigo Não tem problema Não tem problema Não tem fome Eiii tomando uma carcada Foda em Esse ai rodou Ai caralho Só porque eu falei da planilha Não, não é que deu pau É que ta de 1º a 4º aqui Não ta de 1º a 8º aqui A do Warface ta certa Mas essa daqui do Brawlhalla Mas é só jogar os pontos aqui Colocar do 7º ao 1º Não, o pior é que essa daqui Eu acho que tava certa Pera ai deixa eu ver um negócio aqui Eu acho que eu to ramelando Beleza, só colocar o A porra do Eu acho que meu jogo travou Ah não, mexe com o mousezinho aqui Caralho O foco não mexe essa não Tá bom velho Tá bom ou sai fora? Vou pegar uma coisa aqui Tá, beleza É É Vou ter que ajeitar O bebê ficou em 3º né Ai perdi meu bolete velho Respirou né Eu to no jogo aqui já Moro Pera ai que eu crio a sala Caralho Veio um colete mó da hora Se for o amarelo é na hora É o laranja aqui, sei lá, amarelo Caralho Caralho Perdi o colete aqui Os caras me avisaram O Norman comprou vários pagos Na loja aí, só pra avisar É então, ainda é mesmo Ah, falando em loja Pera ai que eu vou Placinar pra cês no negócio Aí vai pra cês no negócio Agora é na hora entendi Não, você já sabe né O Alan também já sabe A gente que não sabe eu acho que é o Fabio Eu acho que é o Fabio Ah, é só... Caralho, mano. Por que você não falou antes, velho? Ramelei aqui no bagulho. Não, agora, porra, eu ramelei aqui. É só fazer as contas aqui certinho no bagulho. Eu tô montando a planilha aqui. O ninguém, ele ficou sem nada aqui. Ficou com um ponto só no caso. Ele é o último colocado. Beleza. Agora sim. Bora, 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 bora. Espera o Daniel, velho. Bora, que o Matheus tem que ir sem compromisso. É, vamos nessa, velho. Mas, bom, pelo menos vai terminar antes das duas, Flávio. Oi? E quarto aqui, tá lá, beleza, beleza, beleza. O bebê? Ele é o terceiro. Quem foi? E foi o fofo, que foi o quinto. Fui que fofo. Eu fiquei em sexto. Beleza. Beleza. São três pontos pro fofo. Não. Fala com ele aqui. Beleza, aqui é um ponto só. É... Deixa eu arrumar as coisas aqui. Ele tá entrando no Orface. Deixa eu só... Deixar a planilinha aqui perfeitinha, velho. É... O fofo, ele ficou em quinto. Ah, é. Deixa eu fazer o do Mowgli, né? Cara, o Matheus tá treinando já, velho. Não dá, não. Não dá oito, não. São quatro só no Free For All. Não, acho que dá sim. Dá pra colocar até oito pessoas na tela. Deixa eu ver. Como o Sortingame, sai fora, mano. É, sai do Sortingame. Nigelski. Nigelski. Nigelski é o grande. Não vale tudo? Vale tudo, né? É, vale tudo. É, vale tudo. A gente não coloca... Ah, é, tem que colocar oito. Porque sete não dá, né? Pode crer. O Daniel. O Daniel foi... Tá, teve o fofo. O Mowgli me convidou aqui, mas depois cancelou? Não. Peraí. Ah, tem que superar o que só entrar, peraí. Dois pontos do Fagli. Três pontos do Mowgli. Quatro pontos pro... Ah, o Daniel tá no... Isso, são quatro pontos. Aí, beleza. Aí o Daniel agora são cinco pontos. É, eu vou esperar aqui, então. Beleza, beleza. Daniel aqui é o... Entra, Mórmon. Peraí, tô... Vou entrar. É que eu tô... Não, não rolou. Ele falou que não podia entrar. Cancelou o comitinho de novo. É, então. Deixa eu ir. Pontos pro Dani. Agora o Mórmon. Não, agora o Alan. Caralho. O Alan teve seis pontos, tá certinho. Quando eu põe aqui no Free For All, ele fala pra eu entrar na fila. Eu não quero, eu quero criar um canal. Criar uma parada. Como é que cria? É, criação de sala. Peraí, eu já aguento aí. Deixa eu só um... A gente quer adicionar aqui, né? Que create game, achei. Caralho. Boa, meu mito. Boa, meu mito. Free For All. Qual vai ser a fase? Como é, não? Você tá com a panheira aberta aí, não? Eu não. Eu tô. Tá, o fofo tá, né, fofo? Tô. Mas eu abro aqui. Beleza. Ah, bom. Beleza, só pra vocês dois verem aqui, ó. Já joguei aqui, tá? A pontuação. Agora, aqui o ranking. Deixa eu ver como é que tá. Eu tô em... Eu fiquei igual nisso aí? Ah, esse é o final de tudo. Esse é o final de tudo, tá bom. Não, não. Não é o final de tudo, não. Mas aqui é a do Brawlhalla. Brawlhalla, peraí. Tá, eu coloquei aqui a pontuação. Do primeiro até o último. Oito, sete, um, sexto pro Baby. Quinto, Daniel. Quatro, eu, três. Beleza. Tá, essa é a pontuação. Ela tá certa aqui, ó. No final. Tá bom, tá bom. Beleza. Ah, então. Mas aqui, esse é o problema, ó. Aqui, eu não posso colocar o quarto. Entendeu? E eu não posso colocar zerado também. Então, libera... Vai lá na auxiliar. Não, na auxiliar não. Vai lá, no Brawlhalla. Vou. Aí, vê lá em cima tem... Galera, depois arruma. Depois arruma. Senão, a gente vai se ferrar aqui. Bom, vocês sabem. Porque aqui, ó. Realmente, é aquele negócio lá, ó. Ele não aparece aqui o nome, né? Não, não aparece aqui. Marruma depois, véi. Vamos jogar essa última partida, véi. Galera, tem que sair. Uma e meia, já. Só salva aí, Lucas. Pra gente não perder. Sim, já salvei, já. Não, não. Coloquei no papel também. Qual que é a fase? É isso que eu vou rodar agora. Roda aí, então. Pra eu ver aqui que eu já seleciono. Mano, eu testei. Mano, eu testei, ó. É que faltou um... E a gente, enfim... É, também não tinha como saber que não ia vir alguém, né, véi. Vamos lá, ó. Randomize. Tá vendo aí, né, povo? Tô. Um. Dois. Dois. Três. Downtown. Clica lá, manter os players. Air players. Air players. Foi, tá certo. Só a galera entrar na minha sala aqui agora. Só a galera entrar na minha sala aqui agora. Beleza, tô entrando. Tô entrando, tô entrando. Clica ali pra entrar, pô. Mas eu mando o convite, peraí. Tá mudando a sala. Tá na sala, Fox. Onde que é, querido? Lá embaixo, na direita, tem um... Uma lista de amigos vai falar que eu tô numa... Num lobby. Então, ó. Tô no menu aqui. Jogar, inventário, blá blá blá. Não, pode jogar, né? Pode jogar, né? Oi, mãe. Tudo bem? Tô em casa sim. Tá terminando aqui já. Aí eu te posto aí, tá bom? Tá misaliver? Tá misaliver? Eu clico aqui, mãe. Peraí. Pronto. Mandei aqui pra você. Tô entrando aqui. Deu certo aí, foco? Conseguiu colocar a sala de oito pessoas? Sim. O mapa é downtown. Pô, mas o Brawl também não tem, velho. Tem que entrar no bagulho pra poder entrar na sala. É... Aperta em cima... Aperta em cima do nome do Fefo aí, velho. Eu já mandei convite. Eu já mandei convite. Eu mando um convite. Beleza. Fecha, fecha, velho. E abre o convite que eu te mandei. Ele te mandou um convite, velho. Manda de novo. Aperta seguir, velho. Aperta seguir. Não, não é seguir. Não, não é seguir. Eu tô aqui na sua sala, pô. Agora apareceu. Agora apareceu. Agora apareceu o convite que eu te mandou. Bora, bora. Cadê a galera? Cadê o Alan? O Alan não tá online. O Marioski também não. É, eu tenho que chamar o Alan. O Fagner eu já chamei já. O Daniel já tá no tutorial. Não dá pra chamar ele. Tá, beleza. Fofo, manda o convite pra mim. Por favor. Você não tá aqui? Não, entra aí, velho. Entra aí, você não sabe entrar aí. Deixa ele mandar o convite, velho. É só ele mandar. Ele mandou pra você, não mandou? Vica lá no nome dele e entra aí, velho. Não, mas... Não, mas não é assim. Não, mas não dá pra seguir. Não, não dá pra seguir. Não, fala pro Mogli. Eu não falei que era assim. Caralho, velho. É só apertar seguir, velho, que vai. Não vai, não dá pra seguir. Não dá pra seguir. Mas eu segui. Não parece aqui, ó. Não é possível seguir. Só patente restrita para esse canal. Não, mas mesmo se dá, mano. Você clica seguir, não é entrar no bagulho, velho. Ah, pera, a ideia é essa, velho. Se é tipo seguir o cara na rua, porque só pode ser... Ih, ó aí. O cara começa a falar dessas paradas, nada a ver aí. Ó, o Alan entrou. Ó, o Fofo, manda o convite. Já chamei, já mandei. Fala do Mariosky. E o Daniel não dá pra mandar ainda, porque ele tá na parada. Não, não. Tutorial. Tutorial. Quem que é esse Brodiga, Broduga? Ih, quem que é Brodiga? Não sei. Não é nosso, não. Não é nosso, não. Ih, cara, expulsa aí. Que que é, que que é? Ah, legal, Fofo. Só tem que liberar a patente. Eu devo estar numa patente mais alta, não tá chegando o convite pra mim. Patente, velho. Por que que você ficou treinando, mano? Fiquei treinando, velho. Não tem aqui, não tem aqui, de patente. Não tem nenhuma... Peraí, deixa eu ver se eu consigo criar, então. Porque... Ah, o caralho. Não tem isso não, velho. Isso aqui não entrou no bagulho direito. Não tá, não está aparecendo pra mim. Não aparece. Invite to room, velho. Pronto. Manda umas duas, três vezes, velho. Uma hora aparece, velho. A primeira semana não apareceu pra mim também. Manda uma caralhada aqui. Já manda pra mim que eu acabei de terminar o... Coisas. É, eu não consigo entrar, não. Não tá aparecendo também, não. Fecha aberto o jogo aí. E o pior não é. Eu acho que esse seguir aí... Esse seguir aí, ele aparece também aqui, ó. Sua patente é restrita para esse canal. Não tem seguir, velho. Mili Manin, que a gente me invite... Ah, aqui. É isso aí mesmo, ó. Você não pode ser convidado. Viu? Bem feito, trouxa. Não vai ficar com zero pra largar de ser trouxa. Não fica treinando aí. Pois é. Sabe o que é muito louco? É que... Não tem nada aqui, velho. Que... De patente. Se você quiser, abra a stream aí pra ver. Não, eu imagino que não tenha mesmo. É... Permitir que contatos entrem... Normal. É... Cria uma aí, ô Marlon. É, vou criar. Mas não vai dar a mesma coisa, caralho. Por que vai ser diferente? Não sei, vamos ver. Pera, vamos ver. Eu acho que vocês conseguem entrar no meu. Não muda nada. Se ele não pode entrar na nossa, a gente não pode entrar na dele, né, caralho? Não sei, velho. Porra, aí o jogo é tosco, né? O jogo é tosco. A patente dele é alta, velho. Mas eu convidei ele. Pera, filho, pera, pera, pera. Morma, eu vou te chamar pra sala, ver se você consegue... Pera aí, tenta agora. Não faz isso não, cara. Escalante, bagunçando o bagulho, mano. É, não dá, não dá, não dá. A patente dele é alta, não dá. É, você tem que sair da sala do fofo. Não dá, o... O Matheus acabou falando que não dá. É pra eu sair ou não. Isso, sai da sala do fofo. Sai da sala do fofo. Morma, não sai. Isso, beleza, eu vou te convidar. Eu vou te convidar. A patente é alta, velho. Não dá pra jogar. Inacreditável. Aqui, ó. Deixa eu ver o negócio. A Mendoelson não recebeu o convite por não ter uma patente que cumpra a restrição no canal. Não tem uma restrição em algum lugar, né? Não tem, não existe isso. Não, não tem. É pelo nível do... Nossa patente deve estar muito baixa. Não, mas não é possível, velho. Não, isso é tosco, velho. Isso é muito tosco, mano. É o seu jogo barco, você joga com seus amigos, velho, porque o meu melhor do outro... Pois é, pois é. Eu também tô achando esquisito. Pera aí, deixa eu ver. É pra você não chamar uma pessoa muito boa pra jogar com você contra uns caras, entendeu? É, tipo isso. Ó, achei um bagulho aqui, ó. Se liga, pera aí. Ah, beleza. Ah, beleza. Vai lá em trocar canal lá em cima, apreta uma lista. Aonde está isso? Aí tem limite de patente. Ah, beleza. Aonde está isso? É, aonde está isso. Ó, sai da sala aí do Fê, foi todo mundo. Ó, saí, tô saí todas aqui. Até da minha. Até da minha. Aí naquele menu que tem mata-mata em equipe, né, 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 né. Ah. Lá direita lá em cima tem trocar canal. Ah, mano. Pode crer, velho. Alguém tem que escolher alguma coisa muito diferente. Então, mas não tem um all players. Não tem um all players. É, tá só de 1 a 24, 25 a 9. Qual que é o teu, Lucas? Puta que pariu, eu tô no 25, velho. É muita sacanagem, né? Pê, eu amo. Rookie players 30, vou pôr aqui. Join. Não, mas a gente não consegue. Não, aqui, Professional players 10. Ah, não posso clicar. Ah, não posso clicar. Ele não deixa eu clicar. Eu não acredito nisso, velho. É do 1 ao 24. Não acredito nisso, velho. Cria um outro bot aí, ô, mano. Não dá. Cria uma outra conta. Cria uma conta aí, rapidão. Ah, é verdade. Pensa em 4 mesmo que eu não consigo fazer isso. É, cria uma outra conta no Play e abre o mesmo jogo. Só que você vai ter que jogar o tutorial. Deixa eu sair aqui. Ah, tudo bem. Caralho, nem é inacreditável, velho. Não dá pra jogar com um amigo. Não jogar em campeonato, beleza. Mas, porra, não jogar com um amigo, isso é muito tosse, cara. Isso, isso foi esquisito, hein, mano. Caralho, nem é inacreditável, né, mano. Entra aí, sai aí dos bagulhos pra entrar na... Pera aí, eu tô tentando trocar, mas o bagulho trava muito, velho, essa parada. Não, é que esse jogo é ruim mesmo, velho. Não, isso não é problema. Não, isso não é problema, porque eu sei onde clicar o pro... Não, o problema é que... É que você clica e o bagulho fica aplicando pra sempre, velho. Dá, tipo, trava. Free for all downtown. Quem tá aqui? Tem o Vec, Amendoel, Son e eu. Você precisa sair do jogo aí... Caralho, mano, eu fechei a sala, por que vocês arrombaram e eu tô entrando, velho? Como é que esses caras ficam entrando nessa bosta? Sai daqui. Sai daqui. Isso, boa. Mano, como é que tem gente jogando esse jogo? Tipo, sem ser a gente que tá fazendo o campeonato com isso aqui. Eu fico abismado, assim. Tanto jogo de tiro pra jogar. Como é que esses caras tão jogando isso aqui? Que é o que... Que eles são mainstream por um motivo. Onde as pessoas... Que é o que as pessoas tão jogando. É, ou seja, que as pessoas tão jogando. Lógico, velho. Vou jogar o que não tem ninguém jogando? Sou tosco. Ficar jogando sozinho? Não, porque eu acho tosco. Igual no jogo Fortnite. Mas se eu quisesse jogar um Battle Royale, faria sentido jogar o que tá todo mundo jogando. Entendi. Véi, não dá pra fechar a sala. É ridículo isso. Isso é uma vergonha. Quem é esse Foxy Rocks aí? Sei lá, mano. É um rando da internet aí. Era pra acabar uma hora o campeonato, só ia dizer isso, velho. Já tô almoçando aqui em paralelo. Caralho, mano. Um cara me adicionou, velho. Dias Fortes 13. É o Lucas, né? É você, Lucas? Ou é o cara da... Que entrou na sala aqui? Ou é o cara que entrou na sala pra me xingar porque o que é ele? Porque ele saiu do... Ele tá fazendo outra conta, né, caralho? É. Não, como é que ele é conta dentro do jogo, velho? Playstation, não é PC isso aqui. Só que, sabe como ele é... Só que como ele é tosco, ele deixou a party fechada. Eu não vou poder convidar ele mesmo. Tem que sair todo mundo dessa party, galera. Eu vou criar uma nova. Sai todo mundo aí. Sai todo mundo aí. Sai todo mundo aí. Toca pior. Aqueles dias Fortes nem era ele. E eu adicionei o brother. Oh, sabe o que é tosco? Aquele dia, não sei das contas, nem é o Lucas, velho. É um cara com uma outra foto nada a ver aqui. E o cara adiciona a gente por causa do Warface lá mesmo. Eu vou chamar vocês. Pera aí. Deixa eu deletar esse mano aqui. Dias Fortes 13 aqui. Tá vendo como é que é jogar esses jogos, velho? Os caras são carentes e ficam adicionando a galera que nem conhece, velho. Dá pra jogar esses jogos, velho. Eu sou o mesmo, velho. Na verdade, eu não sou, não. Eu só deixo de jogar os jogos toscos. Toscos pra focar nos jogos, né? Triple A, menzão. Triple A. Bom, na nossa party tá todo mundo aqui. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá. Tá todo mundo aqui. Boa. É, aí no jogo agora eu vou chamar vocês. É que o Matheus entrou no jogo pra testar, pra treinar agora, mano. Aí não dá pra chamar ele. É que se entrar todo mundo na sala, fica melhor, porque entra menos gente, entendeu? Não fica entrando os caras. É, o Daniel precisa sair do jogo que ele tá lá, mano. Precisa que tá. E o Alan precisa responder a parada aqui, que também não respondeu. Porque senão vai entrar um monte de nego que eu vou ter que ficar quicando aí. O Alan respondeu. O Alan respondeu. Pode chamar Boa Não dá pra por 7 né Pessoas são 8 só Mas tá bom Não Porque ele não saiu Entendeu Ele só mudou a conta Ele continua logado É tipo no Windows Quando você vai Muda de conta Então a tua conta ainda tá logada No Windows Você tá com duas logadas Entendeu Eu não sei porque ele criou A pare privada Quer conta privada Quando chama pelo nome do cara Vai privada É Eu acho que ele deve ter criado a pare Clicando em mim E não criou a pare Deve ter sido Maralho Mexe aí nas paradas De vez em quando Nossa cara Me demora Boa Então é isso aí galera Tão esperando aí o Mr. Nice Guy No more Nesse night time Tinha DD aí fofo Lucas Dias Mano Era você? Não era sua foto Era uma foto tosca De um cara com uma mina O DD de novo aí Aquele cara era ele mesmo Mas filho da puta Botou uma foto Nada a ver De um cara com uma mina Como é que eu saber Que era ele Só fui ver o whatsapp agora Você tem ele aí? Você deletou ele? Will Então ADD ele na pare E ADD ele no jogo Vai Ele não te adicionou aí Esse Lucas Dias aí? Ai caralho Mano Eu não sei Eu acho que eu saí da sala aí Porque Sei lá Porque eu jogo Google Eu tenho que me chamar Porque a sala é privada Essa daqui Boa Agora peraí Que eu preciso adicionar Esse Corno Que botou Meteu uma foto Não cara nada a ver Olha Tô faltando gente aqui O Alan foi quicado Cara Ele nem tá vendo Mano Coisa foda Coisa foda Eu chamei aqui já Oi Oi Me adiciona de novo aí Como é que ia saber Que o Lucas Dias era você Uma foto de um cara Nada a ver Ah mas eu vi depois Me adiciona aí Falou Eu tô Eu tô no grupo aí Na sala Tá Ó beleza Ô galera Vou sair aí Falou Até mais Caralho Mais 10 minutos Mano Não tem como Eu tinha combinado Com a Nayara Já Caramba Espera 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 Vou jogar um Mais uma É uma só Pra acabar o agulho Mano Caralho Uma só Fechou Cadê A Nayara Espera Espera aí Nara Espera aí Nara Estou morrendo de fome Aqui Tem que fazer comida Sem deixar o asqueiro Eu não sei Teoricamente Ele tá me adicionando Mas eu não sei Por que eu tô demorando Inclusive queria mandar um abraço aí pra todos os sexagenários aí Que assistem nosso canal Que assistem nosso canal também É tipo caixa eletrônica É que faz muito tempo que eu não vou no caixa eletrônico Mas tipo quando você vai no caixa eletrônico todo mundo demora pra caralho Chega lá você vai pum Rapidão É dificuldade É dificuldade galera Tem uma certa dificuldade Mas eles não são pessoas idosas Às vezes é que a galera é enrolada mesmo O povo fica enrolado É dificuldade Mano é sim ou não e o número Tá ligado Não tem o que ficar pensando Da hora que ele não aceita agora o bagulho Aceita aí caralho Já chamei Ele não aceitou Puta que cara Puta que cara Puta que cara Foda Aí ele entrou na party pelo menos Ah é se foder Doente O cursos, mas aí você não Caralho Aí eu gostei também Aí, cara que treina aí, velho Deus castiga, velho, tá certo Cara, pior não é, mano Eu tô no nível 25 com 2 pontos Tipo, eu acabei de passar por nível 25 Cara, mas isso é a coisa mais horrenda que eu já vi Tá pronto aí Tá pronto aí, mano Boa, boa Graças a Deus Graças a Deus, galera tá com fome, velho E eu, hein Tive que buscar minha mãe lá na chacra Isso aí, galera, boa sorte a todos Último jogo do Game Day Boa sorte, palma no cu de vocês É cada um por si? Cada um por si, velho Boa Cada um por si e Deus por todos O Daniel Panetta aqui, ele é bom em jogo de tiro Não, para com isso, cara Muita expectativa Kill as men as you can Caralho, o Will me matou Aí comecei mal, hein Aí depois eu nasço de cara com o Matheus Aí o jogo tá me trollando, velho Aí fica difícil mesmo Vem, pavulão Vem Ah, porra E as fortes também, só pelas costas Ah, mano Pô, como é que muda mesmo o bagulho das armas? O bagulho das armas Ah, olha lá Os caras tudo por trás, velho Caralho, eu tô com umas armas só sequer Falou de as fortes Cabeça, velho Caralho Mandou bem, filho Último jogo, velho Nossa, apareceu do meu lado Caralho, na hora que abaixar Don't, don't Nossa, vai de cima, velho Caralho, cadê ele? Gastei dois pentes Dá pra ver Ai, caralho Porra, feio Tava recarregando Eu curti essa fase É da hora mesmo Acabou minha bala Porra Não tinha nem Pra recarregar Puta Tava recarregando Ai, mano Tava recarregando Ai, mano Ai, pô Vai tomar um pulpo Dia forte Dia forte Ô De camper O cara tava lá em cima Caralho, de onde cê saiu, mano? Só tipo Grimly Caralho 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 Nem vi o maluco aqui, velho Ô Caralho O que é que tá, porra? O que é que tá, porra? O galera tá usando camuflagem aí, velho Ai, cara Camper, maldito, hein Que isso, velho Que isso, velho Só um cara correndo do nada E tem outro Matando nele, velho Que porra é essa Ah, já tô matando outro Mano Ah, cara Oh, para de atirar em mim aí, por favor Ai, porra Dia forte Ah, porra Dia forte roubando Dia forte e dia fracos Ah, mano Peraí, eu tô atirando outro mano aqui, Will Caralho, velho Pra sessão, aí cê vai morrer pra ele, velho Caralho 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 Ai, porra Nossa, mano Morri na granada, velho Ah, mano Cabeça, velho Caralho Ai, não Perder aqui Não dá, velho Ai, não Vamos combinar todo mundo se encontra na praça aqui Eu tinha que ter desabilitado esse bagulho de ficar vermelho Que camper mano, eu acabei de nascer aqui que o Feb matou Ah mano, peraí, tava matando os caras, o Will sempre assim ó, vai morrer agora, pra ligar de ser trouxa Falei? É, passou Ai, tudo do lugar véi Normal lá em cima véi Revenge Então, tá difícil aqui né Olha ali ó Como assim véi, como é que você não matou o Matheus véi? Porque você matou né véi Porra, mas você tava vindo nas costas dele? Eu tinha acabado de cair Mas ele já tinha acertado em mim algumas vezes Ai, 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 minhas costas não, cara Mano, esse aqui tá parecendo aqueles trailer de filme de espião véi Que um mata um, aí volta a câmera, o outro tava atrás atirando Caralho mano, o Will tá em terceiro véi Jogando bem pra caralho, eu tenho que falar esses bagulho pra ele ficar nervoso agora Ah, roubaram minha kill véi Ah, o Will tá só roubando kill também, ele roubou uma minha agora Aí o Dias Fortes roubou a dele Cara, eu acabei de sair Mano, não tem problema não véi Não, tem uma regra véi Pode fazer o que você quiser véi Cara, eu tô mal pra porra velho Tá vendo mais um trouxa aqui Ai, caralho Caraca, nem vocês mano Todo mundo se encontra na praça, hein Caralho, caralho Ai, caralho Acho que foi na hora que eu tava tentando mudar Pra liberar pra você entrar Ai, caralho É, porra, se eu tivesse caído pelo menos em terceiro nessa aqui Ah, mano, acredito E 3, 2, 1 Caraca, mano Passei no final véi Passei no final só Mano, que errado A gente tá comendo um pontuação Dias Fortes, Telvec, Negelski, Amendoel, Sombraptor, Marioski e MF Moto Caralho Falou, galera Depois a gente conversa aí Falou, Matheus Bom, valeu aí, galera Todo mundo que assistiu a stream Agora a gente vai fechar os resultados E vão publicar lá no Twitter do Braptor Gaming Não esquece de seguir lá também E é isso aí Obrigado a todos os novos subs Novos followers É nóis Grande abraço, até mais Ah, e hoje à noite tem a RPG Curse of Strade Vamos streamar aqui também, hein, galera Fiquem ligados aí Valeu Falou Fala, pessoal Valeu